Que? A concorrência comprou um aparelho auditivo? Aê concorrência! Já comprou seu aparelho auditivo? É o DJ Nano, porra! Tá surdo! Esse é o DJ Nano! A pisada dos paredões! A Gabi que tá cantando, se prepara novinho Vou sentar pra você, eu desculhendo Que? Corrindo, rebolo lindo Desculhendo, por cima desse menino Que? Corrindo, rebolo lindo Desculhendo, por cima desse menino Agora, Kika, 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 Kika Que tá dentro, que tá fora Que tá dentro, que tá fora Ah, não sou o Kipo, mas não sei que cada hora Que tá dentro, que tá fora Que tá dentro, que tá fora Ah, não sou o Kipo, mas não sei que cada hora Kika, 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 Kika Esse é o DJ Nano! A pisada dos paredões! A Gabi que tá cantando, se prepara novinho Vou sentar pra você, eu desço lindo Fico rindo, rebolo rindo Dizendo rindo por cima desse menino Fico rindo, rebolo rindo Dizendo rindo por cima desse menino Agora, kikam, 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 k A CIDADE NO BRASIL